Há um surto de Covid em Sintra, na Trato ao Lixo, na empresa Trato ao Lixo. Acabámos aqui na Saleia TV de receber a informação que existem entre 25 a 30 casos positivos já a esta hora. Portanto, são o fim do dia de 14 de outubro, fim do dia. A esta hora existem entre 25 a 30 casos de Covid-19 na Trato ao Lixo. Quem nos deu a informação diz que aquilo começou por ser em 4 ou 5 casos, mas não quiseram fechar o turno de trabalho. Optaram por não fechar e agora está assim. Isto é em Sintra, na empresa que recolhe o lixo, ou chama-se Trato ao Lixo, deve ser para lidar com o lixo, não é? Mas não sabe lidar com pessoas, porque senão tinha protegido os trabalhadores quando tinha poucos casos. E os que trabalhadores queixam-se de que aquilo não foi tratado até em pioras. É isso que nos disseram e é isso que nós repetimos. A informação não é anónima, a gente acredita nela. Agora, o problema é que em Sintra os números não são divulgados. Não são. A gente não sabe os casos por freguesia, por exemplo. Na minha opinião, não cabe na cabeça de um careca não dar os números por freguesia. Em Mafra, por exemplo, que é um conselho bem gerido de Dão. Em Sintra, que é esta coisa, gerido por isto que a gente vê, por esta gente que a gente vê, é como é. Porquê? Porque só com o acesso aos números é que nós podemos andar mais alerta ou mais descontraídos na nossa vida. Se eu souber que a minha freguesia aqui tem surtos ou tem problemas, eu vou organizar a minha vida de forma a, durante uns tempos, resolver a vida por outros lados. Já que não estamos confinados. Não é verdade? Ou então confinem a malta toda. A partir daí não é preciso de números. A gente está em casa, quietinhos. Agora, se é para fazer uma vida o mais normal possível, segundo, enfim, estas normas todas de proteção, os números são precisos. Aliás, quem percebe disto, acha que os números devem ser dados. Ora, ouçam lá. Continua a haver uma enorme desconfiança com o facto das pessoas, dos cidadãos, terem conhecimento do que é que se passa na sua freguesia. Se há um risco muito elevado, se há um risco baixo. Na verdade, nós não sabemos sequer, neste momento, o rácio de contágio na média do país. O que está a dizer é que devíamos ter acesso a isso, inclusivamente a uma escala local, para que as pessoas num conselho ou numa freguesia pudessem adaptar os seus comportamentos ao risco do local onde vivem em cada momento. Com certeza. E, além disso, temos informação, uma informação mais fina. Ou seja, se é possível identificar perfis socioprofissionais das pessoas que estão infectadas. É evidente que quem não percebe, pantavina disto, mas está convencido, com a sua soberba que percebe, é que não dá-lhe números. Estão a ver quem é que eu estou a falar, não é? Exatamente. O armismo não é o contrário, é proteção, é planeamento. As pessoas têm cabecinha para pensar, não é? Os outros também pensam, também têm... É, e assim pensa-se melhor a vida de cada um. A gente sabe se deve proteger, não devemos ir para ali agora, ou para acolir. Os números são uma ferramenta bem usada. Os números não são para esconder. Os números podem ser a maneira de muita gente se proteger melhor do que anda agora a fazer. Não dar os números, na minha opinião, é um erro crasso. Não dar os números, na minha opinião, é até estupidez. Não dar os números, na minha opinião, é um erro crasso. Não dar os números, na minha opinião, é um erro crasso.